E aí, galera, tudo bom? Hoje o vídeo é novo, com a minha nova penteadeira. Na verdade, não está tudo acabado, vocês podem ver que o ambiente é novo. Então, assim, eu vim fazer uma maquiagem especialmente pra vocês, que estão me pedindo muita maquiagem, porque realmente eu tô sumida. Como muitas sabem, eu vou casar. Então, acaba que eu não tô tendo muito tempo pra fazer vídeo. E se vocês podem reparar também, é porque eu tô não só com isso na minha vida, mas eu tô com obra, trabalho, então assim, mil coisas que estão acontecendo e eu não tô tendo tempo realmente pra gravar. Então, eu quero mais uma vez que vocês me perdoem. Vim aqui rapidinho, um tempinho, ainda com ambiente, assim, novo. O futuro ambiente pra vocês, especialmente pra vocês, com muita novidade, muita coisa legal que eu quero mostrar pra vocês, tá? E então, eu vim rapidinho pra fazer essa maquiagem, que é uma maquiagem bem colorida, que eu quero justamente também usar com um batom escuro, que é mais ou menos nesse estilo aqui o batom, olha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, bem marrom, bem cara de inverno, da Natura. Então, eu resolvi fazer essa maquiagem pra usar com esse batom e mostrar pra vocês que é sim possível usar um batom escuro com uma maquiagem um pouco mais colorida, tá? E também no ambiente novo. É óbvio que eu não vou mostrar pra vocês, porque não está acabado. Mas, pra vocês verem que não é só casamento que eu tô tomando conta do meu tempo. Mas sim, obra, enfim, é muita coisa. Mas eu espero que vocês entendam. E em breve vão ter muitas novidades legais. E espero que vocês curtam bastante, tá? Então, vamos ao vídeo. Bom, vamos lá. Bom, eu já comecei, preparei minha pele com esse primer aqui da P2, tá? Lá do blog da Drica Matheus. Usei de corretivo essa palheta aqui da Make Up For Ever. A minha é a número 1, tá? E como base, usei a base da Catrice. Também lá do blog da Drica Matheus. Que essa aqui é a 030. Nos olhos eu vou começar com o primer. Você pode usar o que você tem aí. Mas eu vou usar esse aqui da NYX, que tem um fundo branco. Com pincelzinhos de cerdas sintéticas. Antes que me perguntem, eu sim retoquei as minhas luzes, tá? Porque não tava dando como tava, não. Então eu precisava retocar, né, gente? Aí eu coloco aqui embaixo. E aqui na pálpebra. Praticamente eu vou usar todas as cores dessa palhetinha aqui, tá? Lá do brasilimportantes.com. Eu vou deixar o link aqui. É... Que é uma palheta 3D, tá? Pode usar que você tenha aí. Inicialmente, quer dizer, eu vou usar praticamente com um pincelzinho de esponja mesmo. Que é o ideal pra usar nesse tipo de palheta. E eu vou começar com essa sombra aqui. Que é um tom meio champanhezinho, clarinho. Que eu vou usar no meu canto interno. Pra dar uma iluminada. Então você pega um pouquinho no pincel e espalha aqui. Que já... Tem bastante pigmentação. E cintilância, tá? Eu gosto de usar essa palheta com um pincelzinho de esponja mesmo, gente. Ó, então bem no cantinho interno. E aqui um pouco pra baixo. E pronto. Agora, no meu meio, eu vou usar essa cor aqui. Ó. Que é um meio vermelho, puxado pro coral. Eu quis fazer uma maquiagem com uma cor bem tchã no meio. Olha. Olha que linda. Tá? Eu coloco aqui no meio e deixo. Agora, a única... Uma das sombrinhas que eu vou usar é dessa palhetinha aqui. Eu ganhei dessa mira. Da Fisicans Fórmula. Eu venho com o pincelzinho de esfumar. E venho nesse marronzinho aqui. Tá? Que eu vou usar aqui em cima do côncavo. Tá? Vou dar uma esfumada. Só no côncavo mesmo. Depois vocês me dizem se... Me escrevam dizendo se gostaram do vídeo. Se a voz tá boa. Se a iluminação tá boa. Apesar que vai mudar já muita coisa. Porque eu ainda não coloquei o espelho de fundo. Não coloquei a iluminação direito. Então, é só improviso mesmo. Mas não me segurei pra fazer vídeo pra vocês. Bom. Dei uma esfumada. E volto com esse meu tom vermelho da palheta. Tá? Por cima. Tá? Depois a gente vai mesclar essas cores. E agora, no meu canto externo. Eu vou usar esse escuro aqui. Esse tom aqui. Tá? Ó. Com esse pincelzinho assim. De esfumar mesmo. Então, eu dou batidinhas aqui. Ele é um meio roxo. Puxado pro cinza. Vem, se você quiser, ajuda de um papel. Tá? E vem jogando aqui no meu canto externo. Jogando pra cima desse meio que vermelho. Só esfumando aqui no meu canto externo. Tá? E venham com um pouquinho dele pros meus cílios inferiores. Até quase o começo da minha pálpebra aqui embaixo. Da minha pálpebra não. Do meu cantinho interno. Ó. Tá? Vai ficar mais ou menos assim. Então, eu dou uma esfumada. Volto com aquele pincelzinho fofo. E com aquela sombra meio marrom dessa palhetinha. E venho aqui esfumando por cima. E venho aqui esfumando por cima. Tá? Agora eu venho com uma sombra baunilha clara, opaca. Eu vou vir com essa palhetinha aqui da LA Colors. Que é a Mineral Spa. E vou vir justamente nesse tonzinho aqui. Que é um baunilhazinho. Um cremezinho. Pra iluminar abaixo da minha sobrancelha. Eu vou usar um opaco. Porque todas as sombras já são cintilantes. Então, eu resolvi usar um opaco abaixo da sobrancelha. Tá? Então, você meio que compara aqui. Essas cores de dentro. Ó. Jogo meio que o vermelho mais pra cima do branco. Pra dar uma esfumada. Volto, se vocês quiserem, voltar com aquele clarinho do canto interno. Pra mesclar mais em cima do vermelho. Tá? Aqui vocês vão medindo mais ou menos. No olhômetro. Pra ficar um olho igual ao outro, tá? Aí eu volto com aquele pincelzinho que a gente usou no canto externo. Pra jogar em cima do vermelho. Tá bom? E agora, com um pincelzinho assim, fininho. Eu vou vir num preto da palheta. Esse preto aqui, ó. Tá? E venho aqui, ó. Meio que na diagonal. Como se estivesse delineando. E jogo pra cima do meu vermelho. E venho um pouco aqui no canto externo. Em cima daquele outro meio roxo. Então, só pra fazer um trabalhozinho aqui. Volto com o pincelzinho pra esfumar. Só pra dar um diferencial. Esse preto pra escurecer mais. Tá? E agora... Uma coisa diferente que eu quis fazer. Eu vou pegar esse dourado aqui, ó. Esse dourado aqui, ó. Venho com o pincelzinho. Aquele pincelzinho que a gente esfumou em cima. Dou uma limpada no pincel. Venho com esse dourado, ó. Um pouquinho na ponta do pincel. E venho onde aqui acabou minha sombra. No côncavo. E dou uma esfumada. Que vai dar um tchan bem legal. Tá? Olha. Como aparece o meu dourado. Então, é uma maquiagem bem colorida. Mas super usável. Tá? E venho com um pouquinho desse dourado também. Limpo o pincel. E aplico um pouquinho aqui, ó. Aqui embaixo do meu canto. Dos meus cílios inferiores. Perto do canto externo, tá? Bem pouquinho. E venho com um pouquinho daquele preto. Pincelzinho preto. A sombra preta. E dou uma esfumada também aqui dentro. A maquiagem está praticamente pronta. Agora eu venho com um delineador preto. Eu vou usar esse aqui da NYX. Que eu adoro pincel. Vou fazer um delineado fino. Puxando aqui para o final da sobrancelha. Puxando aqui para o final da sobrancelha. Pronto. Venho com o lápis preto. Esse aqui é o da MAC. Usa aqui bem rente a linha d'água, tá? E agora eu vou aplicar os cílios postiços. Que eu vou usar. Eu gosto daquele de cantinho. Vou mostrar para vocês. Esses assim, ó. De cantinho. Estão vendo? Então quem tem dificuldade pode usar esses de cantinho que é legal. E eu gosto do efeito que dá aquele alonga o olhar. Não sei. Eu tenho essa impressão. Eu vou esperar a cola secar, tá? Para colocar o rímel. Enquanto isso, eu vou fazer o resto do rosto. Que eu vou usar um blush. Bem suave. Eu vou usar esse aqui da NYX. Que é a cor 07 Café. Ele é bem suavezinho. Porque como eu vou fazer uma boca mais escura. E já estou fazendo um olho mais marcado. Então eu vou pegar leve no blush. Então olha. Ele é bem suave. E bem natural. Olha. Agora que o cílio deve ter secado. Eu venho com... Vou usar essa máscara aqui da Colas mesmo. E também bastante aqui nos meus cílios inferiores. Pronto. E na boca. Que é o grande chão. Deixa eu... Deixa eu... Bom. Na boca eu vou usar... Esse batom aqui. Que é o da Natura. Deixa eu ver aqui qual que eu quero usar. Esse aqui. Tá? Que é o... Marrom 4. Eu já até postei no Instagram. Deixa eu ver. Eu vou pegar depois para vocês. Quem quiser me seguir, gente. Eu estou começando a postar fotos no Instagram. Tá? Então, racaminele. Quem quiser me procurar lá no Instagram. Às vezes eu posto algumas fotos. E ó. Ele é bem escuro. Olha. Olha esse batom. Olha. O que vocês acharam? Ó. Deixa eu tirar. Da maquiagem. Para vocês verem que dá para usar uma maquiagem. Um olho bem marcado. Com uma boca escura. Eu achei lindo. A combinação ficou ótima. Para você sair. Para você ir para a night. É. Eu gosto de usar esse batom com uma sombra mais neutra. Mais clarinha. Mas eu adorei esse look. E eu acho que vale tudo. Depois vocês me dizem o que acharam. Tá? E é isso. É. Espero que vocês tenham gostado um pouco do cantinho novo. Ainda não está pronto. Mas assim. Dá para vocês terem uma ideia de como ficou. É. Eu não resisti. Acabei vindo aqui para mostrar. Para fazer um vídeo para vocês. Né? É. E espero realmente que vocês tenham gostado. E em breve terão mais vídeos. É. Vou começar a fazer mais vídeos de noivas. Mas quando estiver tudo organizado aqui. No seu devido lugar. No seu devido cantinho. E eu espero que esteja. Né? Porque eu não aguento mais obra em casa. Eu não aguento mais poeira. Eu não aguento mais zona. Mas eu espero que vocês entendam. E é isso. Um super beijo para todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.